Mamá Chica Mamá Chica vem dançar Mamá Chica vem cantar Mamá Chica vem dançar Alegria em teus olhos São visíveis ao luar A tristeza logo foge Vem com força a se alegrar Mamá Chica Mamá Chica vem cantar Mamá Chica vem dançar Mamá Chica vem cantar Mamá Chica vem dançar 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 Alegria em teus olhos São visíveis ao luar A tristeza logo foge Vem com força se alegrar Ei mamacita 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 Legenda por Sônia Ruberti